Salve, começa agora o Sando Musical. No programa de hoje a gente está recebendo o cantor, compositor Leandro Bertolo. Ele está lançando seu primeiro disco, o álbum Clareza. O samba, gente bamba é quem segue na vida, com cavar como a leita na mão. E não explora o seu irmão, e nem faz samba por obrigação, é o amor a profissão. E quando eu volto pra minha donzela, quem tinha carne de panela, o amor no coração. O que nos faz seguir sempre adiante, samba, enredo belo e constante, confiarás em mesmo distante. Porque o bom é fazer samba, ouvir os poetas, velha guarda da portela, mangueira. Eu vivo sempre cantando os ideais que sempre acreditei, o samba ioiô, samba ioiô, samba ioiô. Ah, vou dizer que a vida é o samba, gente bamba é quem segue na vida, com cavar como a leita na mão. E não explora o seu irmão, e nem faz samba por obrigação, é o amor a profissão. E quando eu volto pra minha donzela, quentinha, carne de panela, o amor no coração. O que nos faz seguir sempre adiante, samba, samba, enredo belo e constante, confiarás em mesmo distante. Porque o bom é fazer samba, ouvir os poetas, velha guarda da portela, mangueira. Eu vivo sempre cantando os ideais que sempre acreditei, o samba ioiô, samba ioiô, samba ioiô, samba ioiô. Eu vivo sempre cantando os ideais que sempre acreditei O samba, ioiô, samba, ioiô, sambei Laiaraiá, laiaraia, laiá, 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 laiá Conosco aqui no Senado Musical, Liano Bertolo, que tá lançando seu primeiro disco Depois de muito tempo prestado pra música Liano, prazerzão te receber aqui no programa Prazer, Caetano, muito obrigado Vixe, o quanto tempo já é de estrada? Olha, comecei faz bastante tempo assim de noite, né, de Porto Alegre Eu sou músico da noite há muitos anos, há mais de 30 anos 30 anos pra lançar o primeiro disco, não precisou, né Que é o Clareza, deixa eu botar aqui pra ficar mais claro Cara, queria que tu me contasse um pouquinho da tua história Do início lá, Leandro É, na verdade, eu comecei na primeira metade dos anos 80, né Naquele kit, barzinho, violão, banquinho e tal Tocando bastante MPB, que é a minha praia de sempre, né MPB e tal Aí depois a gente trabalhou bastante com banda Naquele período começaram a surgir as bandas brasileiras, né Os shows de impacto, né, das grandes bandas brasileiras E eu entrei nessa vibe também, comecei a trabalhar com isso um pouco Assim, que nunca foi a minha Tu tinha uma banda? Eu tive, eu montei banda na época A 0512 foi uma banda que trabalhou bastante, assim, em vários Trabalhamos pela grande Porto Alegre Tu é de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre Porque eu te conheci foi na Barra do Ribeiro, né Eu tenho uma relação muito forte com Barra do Ribeiro também Trabalhei musicalmente lá bastante também E muito carinho, assim, daquele povo Lá é uma cidade muito musical Músicos aqui de Porto Alegre gostam de trabalhar lá Meus queridos amigos aqui Que também vão pra lá gostam muito de trabalhar lá É uma cidade muito boa Eu tenho uma relação por causa do meu padrasto Que é de lá E a música mesmo? Como a música começou no menino, no guri? A música começa desde sempre Desde cedo A minha família, origem italiana E a gente sempre muito musical Muitas festas e tal Como eu já venho falando há algum tempo Tinha uma eletrola que tocava incessantemente na minha casa Tocava tarantelas, não? Tocava, não Tocava música, assim Samba Muito samba, né As minhas principais, vamos dizer Influências são do samba, né Se ouvia muito a Bete Carvalho Clara Nunes Roberto Ribeiro Ali tava Paulo César Pinheiro Os grandes compositores Noel Rosa e tudo E dali que eu comecei a me alfabetizar Muito embora A minha juventude Não era muito dessa praia, assim Mas a gente é muito aquilo que a gente traz de casa, né E teu primeiro instrumento foi efetivamente o violão? Foi o violão O violão, eu ganhei um violão aos 14 anos Do meu avô, né Que me alfabetizou também, né Foi Ele E aí, a partir daí Eu comecei já a tatear o instrumento, tudo E comecei a ter umas aulas de violão E já queria tocar, né Já queria tocar No começo, assim, até Tive bastante facilidade E pouco tempo depois Já tava tirando músicas e tal E querendo tocar na noite E o que aconteceu Eu Segundo grau Estudava lá numa escola Pública Onde uma das minhas professoras Era Isso é legal fazer constar isso A Dália Lendeker Que é a mãe do Duca Lendeker E ela gostava de fazer rodas de violão Na casa dela e tal E a partir daí Se criou esse negócio Da gente, né Tá sempre junto lá e tal O Duca tinha, acho que 12 anos Daqui a pouco ele começou a pegar o instrumento Começou a tocar junto com a gente e tal Destruir depois o instrumento Não, foi uma coisa impressionante Assim, né A evolução dele foi muito rápida Muito talentoso Ah, super E a gente começou tocando junto Assim, nos botecos Eu e ele Pertinho ali Na 24 de outubro Tinha os botecos ali Eu e ele E a partir dali Eu continuei mais assim Amistosamente na música E ele não Ele foi estudar guitarra e tudo e tal E partiu pra Profissionalismo E eu segui tocando na noite Porto Alegre Sem muita pretensão Por isso que eu nunca gravei, né Na verdade Deixei passar o tempo Me senti um pouco Peixe fora d'água Pra te dizer bem a verdade Assim Por causa desse meu gosto Pela música Mais assim Um MPB mais clássico Assim Agora O que que aconteceu De uns anos pra cá Com esse surgimento Dessas oficinas De samba e choro Aqui pela Cidade Baixa Desses meninos aparecendo Aí que estão Aparecendo muito bem, né Eu comecei a Poxa vida Comecei a me sentir Contextualizado E eu e o professor Darcy Nós conversávamos muito E tal Sobre isso E tal Do surgimento deles E do ressurgimento Do renascimento Vamos dizer Do choro Principalmente do choro, né Que é uma música brasileira Instrumental Por excelência A nossa música E do samba também, né Então Aí eu comecei a me engajar E tal Comecei a fazer amizades E me deu vontade De fazer um registro A ideia inicial Era só fazer um registro Agora a coisa já tomou Outras proporções Porque eu estou muito feliz Violão És tudo Para mim A razão Do meu Viver Não sei O que seria Se não viesse A conhecer Por isso Jamais vou te esquecer Muitas vezes Solitário e triste Não sabendo o que fazer Afinei o violão E amenizei O meu sofrer Violão É o meu sofrer É o meu sofrer É o meu sofrer É o meu sofrer Afinei o violão E amenizei o meu sofrer Violão Se soubesses o bem que me faz E o que traz para o meu coração Sem você eu já não sei viver Desconheço enfim a solidão Violão 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 É o meu sofrer E o que traz para o meu coração Sem você eu já não sei viver Desconheço enfim a solidão Violão Violão وجitude Violão E o que traz para o seu coração É a razão E o que votre coração Se não viesse a conhecer, por isso jamais vou te esquecer, muitas vezes solitário e triste, não sabendo o que fazer, afinei o violão e amenizei o meu sofrer, violão, se soubesses o bem que me faz e o que traz para o meu coração, sem você eu já não sei viver, desconheço enfim a solidão, violão, se soubesses o bem que me faz e o que traz para o meu coração, sem você eu já não sei viver, desconheço enfim a solidão, desconheço enfim a solidão, desconheço enfim a solidão. Leandro Bertolo lançando seu primeiro disco depois de mais de 20 anos de estrada, de uma carreira muito bacana na noite de Porto Alegre, o Clareza. Leandro, queria que tu falasse um pouco sobre esse disco, como ele nasceu, as participações também, e se ele é independente, enfim. Da maior importância. Bom, esse disco, ele é todo produzido por mim, né, vamos dizer assim, bancado pelo Leandro Bertolo e tal. Ele surge a partir de 2014 de uma parceria minha com um grande guitarrista, um grande instrumentista e também produtor, arranjador, que nós vimos de um trabalho que nós tínhamos feito juntos, que era o Projeto Coisas do Brasil, nós tocavamos também nas boas casas aí de Porto Alegre, Casa de Cultura, Fellini, o Bastidores ali na Independência. Era um quartetinho que tocava muito MPB, assim, mais clássico, que era Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, nós tocavamos bastante essas coisas. Começou a faltar lugar para tocar e ele insistia comigo, Leandro, tu tem que gravar, tu tem que gravar, tu tem algumas músicas e tal, vamos gravar. E eu não me sentia, como eu te falei, eu não me sentia muito, assim, engajado para isso. Com o surgimento dessas oficinas e tal, que eu comecei a estabelecer essas parcerias aí com o pessoal mais da MPB mesmo, eu falei para ele, bom, agora eu estou com vontade de gravar. Tipo assim, uns quatro ou cinco meses antes dele ir embora para os Estados Unidos, ele é da indústria gospel de música, e ele falou, poxa, agora eu estou indo embora para os Estados Unidos, mas vamos começar o processo. O Alexandre, talentosíssimo, fez quase todos os arranjos que estão no disco, nós gravamos no estúdio dele, inicialmente. Alexandre Vieira. Alexandre Vieira, querido amigo, um grande abraço para ele, e ele está lá trabalhando bem, já está situado bem lá nos Estados Unidos, lá em Pensacola. E a partir daí, só que o que aconteceu? A gente gravou as canções e tudo, a toque de caixa, assim, foi muito rápido. E eu senti que não estava pronto o disco, né? Aí chegou em dezembro de 2014, ali, disse, olha, não está pronto e tal. E aí, pelas parcerias ali, né? Dos amigos ali da Cidade Baixa. Um deles, não, o negócio é o seguinte, tem um estúdio aqui e tal, assim, assim, assim. Daí a gente foi para o Som da Luz. Eu fui para o Som da Luz e ali estabeleci novas parcerias. O Renato Mugeco, muito gentil, muito talentoso, foi o operador e tal com a gente. O Bruno Klein, também, acabei conhecendo os dois que eu não conhecia, muito talentosos, né? Os caras que já estão um tempão aí na estrada também. E ali a gente repensou várias coisas, tirou música, botou música, colocou mais músicos, mais instrumentistas, como é que a gente diz, assim, deixou os arranjos mais encorpados, né? E repensou bastante coisa. Até chegar no ponto que realmente, assim, de bom, agora eu acho que a gente pode ir para a mixagem. E isso foi durante todo o ano de 2015, esse processo todo de repensar o disco e tudo. Quando ficou pronto foi começo de 2016. Só que daí eu, assim, levei um tempo, assim, sabe, para entrar nessa coisa da mixagem. Eu precisava de um tempo ainda para escutar bastante. E agora, quase na segunda metade de 2016 que eu acabei partindo para esse processo de mixagem e masterização e ficou do jeito que a gente queria. Então foi muito lento, né? A gente foi saboreando bastante as coisas, né? Vagando pelas sonhas lembrei das ruas onde tanto eu errei. Dos versos que compus e nem sei o que é 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 o que é. Lugares pelos quais procurei. Andei demais e como eu andarei? Lá fora tantos passam sem ver aquilo que tu podes dizer. Cidade de infinitas feições, poema de infinitas canções. Um só lugar com tantos corações. Assim, assim, a meu porto alegre. Nos shoppings, parques, praças, galerias. Tu és tantas alegrias. De um bom serrar que sempre me chama. Passar por teus moinhos e então... A luz de um parque na Osvaldo Aranha me leva ao mar e eu sou redenção. Postal Jasmine, adorno de um bom fim. Andradas, teu cenário inconstante. O Borges ergue um povo em levante. Com salves tantas lutas e ardor. Farrapo, farroupilha, senhor. E a noite vem, Guaíba. Tu me mostras bem. O sol indo pro além. O sol indo pro além. Teu Radamés, teu Lupe, teus Veríssimos. Notáveis e divinos. Notáveis e divinos. Tão raríssimos. Tu és, enfim, meu porto alegre cais. Alegre porto dos casais. Esperança de algo mais. Leandro, eu estava vendo aqui no teu disco que tem 12 músicas, 12 finogramas. e desses 12, 3 são de tua autoria eu queria que tu falasse um pouco nesse repertório de como tu chegou a esse repertório e principalmente quero saber como funciona o Leandro Compositor claro, e também eu não falei das parcerias que tu pediu pra me falar das participações e tal eu tenho muito poucas músicas compostas porque eu sou muito crítico eu já fiz muita coisa que eu joguei fora mas assim das músicas que eu tenho eu fiz algumas escolhas, tinha mais uma música que eu queria ter colocado que foi pro show a gente não conseguiu fazer um arranjo mas agora com o maestro Luiz Henrique Neal a gente conseguiu fazer um arranjo por um freio, queridão matou a pau na valsa e aí o Neal é o diretor musical do trabalho de palco mas as minhas músicas são assim eu sou muito intuitivo, eu não tenho uma técnica de composição e tal eu sou um compositor que compõe mesmo por intuição e muito por provocação também algumas músicas que estão aí eu compus assim a pedido pela minha relação lá Barra do Ribeiro e tal aquela coisa fazer música de carnaval fazer música pra bloco de carnaval e tal e aí eu fiz o Jorge, por exemplo que é o Sammy Redo que tá no final é uma música bem forte e tal e o Até Caí que não entrou no disco é um frevo que agora a gente arranjou também foi música sob encomenda as outras não são duas declarações de amor pra duas cidades que é a Porto Alegre a música que eu fiz pra nossa cidade que é um passeio pra nossa cidade e a faixa 10 a trilha 10 é quando eu tive Salvador que é pra cidade de Salvador também uma cidade muito especial pra mim passei muitos verões lá e tal e eu acho que lá tudo muito mágico muito bacana realmente é mesmo é lindo e as outras músicas até pra te falar já já falei de Barra do Beira vou falar de novo a faixa 1 Álvaro Hoff é um compositor desconhecido querido amigo cara assim genial tá eu tenho muita admiração por ele e ele me mostrou lá que é a faixa título é a faixa título eu pedi licença a ele ele disse não poxa vida tudo certo e pedi licença pra botar o nome do disco que é a clareza a música dele eu acho essa música espetacular né e que eu uso muito pra mim assim ah porque clareza de sentidos clareza de ideias né pra materializar consolidar um trabalho autoral que finalmente eu tô consolidando né é assim que eu que eu mais ou menos né falo sobre sobre isso a faixa 2 é Elias Barbosa né esse um dos meninos que que vem das oficinas né é um bandolinista espetacular compositor instrumentista compõe música também instrumental já ganhou festival né com o choro dele luminoso maravilhoso já tocou com orquestra o guri é completo né ele tem 3 faixas aí 3 trilhas ele é autor de 3 músicas ele é autor de 3 músicas letra e música ele faz letra também ele faz letra também letra e música essa aí é a faixa a trilha 2 é a carne de panela que é dele a outra trilha que é dele é o assim não pode ficar que é a 8 e a trilha 9 também resistência é do Elias Barbosa as 3 são dele 3 músicas assim que eu me apaixonei assim achei muito lindo Matias Pinto também né grande violonista diretor musical do Lupe uma história trabalhando muito bem com todo mundo também oriundo da oficina do Luiz Machado do Santander exatamente eles são praticamente eles estão pegando o bastão do Luiz Machado praticamente esses meninos Matias já é hoje o coordenador da oficina é verdade exatamente pegou o bastão então tem duas trilhas dele uma é uma seresta que até a gente lembrou muito do professor Darcy o Ai Perdão linda em parceria com o Alexandre Suzin outro menino também muito talentoso da Central de Samba e eles são muito parceiros fizeram muitas coisas muito bonitas juntos o Alexandre Suzin e o Matias Pinto e a trilha número 3 que é Lembro Que Errei também é do Matias Pinto aí é só dele letra e música do Matias depois a gente tem uma parceria duas parcerias maravilhosas do Pijama Marcelo Lema nosso querido com o Luiz Mauro não menos querido não menos querido e talentoso Luiz Mauro Viana os dois beijo para os dois e um agradecimento especial por eles terem me proporcionado a honra de poder gravar as canções são ótimos músicos e o cara Luiz Mauro é uma caneta ele escreve muito bem eu sou fã do Luiz Mauro impressionante olha um grande poeta assim fiquei impressionado com tudo que ele escreve tudo achei muito bacana e fiquei muito feliz com o resultado também do trabalho em cima dessas canções que a gente fez a valsa com o Nil até também porque ela tinha um arranjo original do Marcelo aí quando a gente foi gravar aquela coisa de repensar tudo eu, o Renato e o Nil aí eu digo assim pois é quem sabe a gente deixa mais livre será que o Marcelo vai se importar o Renato disse não acho que não a gente ligou tudo certo o Nil fez um arranjo bem solto bem diferente e tal e está lindo e a outra música é o do Topo ao Tombo também que eu acho assim é um samba choro canção é um choro canção também que é uma música bem diferente e que tem sido muito elogiada também o arranjo ficou também bem diferente bem bacana bem harmonizado Pedrinho Figueiredo com a flauta matou a pau ficou lindo mal de música Pedrinho Figueiredo Pedrinho Figueiredo entrou em três em três eu fiquei muito feliz que ele entrou em duas trilhas minhas que foi no Porto Alegre e no Quântico e Salvador e nessa trilha da parceria do Marcelo com o Luiz Mauro e agora no programa um clipe da canção Valsa da Ilusão com o Leandro Bertolo dançarina triste quem é teu amor meiga aventureira doce cortesã quantos querem ser tua lei feiticeiro véu me cobre olhar e faz supor que eu sou o teu rei Dê-me um bem la fontaine del amor tanto perfume e flor tens na sorte da beleza a chave do céu mel moça da aventura ternura fulgaz alma aventureira barco sem tercais quantos querem ser teu herói anjos louros nobres marinheiros vagabundos e cowboys e cowboys mas a paixão quando a suita a razão domina o bem o querer despe as roupas da loucura valsa da ilusão rei não e a canja agora no programa é com a cantora Nani Medeiros e com o violonista e compositor Matias Pinto quem tem medo de cativeiro novo amor não quer arriscar coração é feito arengueiro faz bagunça onde passar faz igual bom capoeira cai na roda e pagar pra ver pula pra não levar rasteira não se pode deixar render feito pernada o amor derruba nego chega de ponteira e dá no peito tem que levantar ginga devagar pisa manso e olhar ligeiro ergue a cabeça camarada o mundo gira novo amor precisa valentia e se não ganhar volta pra jogar segue a linha do teu orixá quem tem medo de cativeiro novo amor não quer arriscar coração é feito arengueiro faz bagunça onde passar faz igual bom capoeira cai na roda e paga pra ver pula pra não levar rasteira não se pode deixar render feito pernada o amor derruba nego chega de ponteira e dá no peito tem que levantar ginga devagar pisa manso e olhar ligeiro ergue a cabeça camarada o mundo gira novo amor precisa valentia e se não ganhar volta pra jogar segue a linha do teu orixá agora no programa uma canja com o choro das meninas põe que again Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 tocou e veio a ser parceiro dos grandes parceiros de Lupicínio Rodrigues e do próprio Lupicínio Rodrigues. E com esse grupo, eles tinham um regional espetacular, ele, o Plauto Cruz, o Gessé Silva, um violonista que acabou compondo depois o Época de Ouro lá, substituiu o violonista, não sei qual foi o violonista que ele substituiu, mas ele foi o convidado e foi trabalhar no Época de Ouro. Eu vi uma declaração do Paulinho da Viola, falando sobre isso aqui no show dele, dizendo que as primeiras gravações dele, quando o menino, foi com o pai dele e com o Gessé Silva tocando. Então é um negócio espetacular. E para a gente ter ideia do acervo de músicos que nós tivemos aqui, de instrumentistas importantes, o Plauto, o Altamiro Carrilho ficava encantado com o Plauto. Os dois tocando juntos era uma coisa maravilhosa. Então eram eles, Lúcio do Cavaquinho, o Valtinho também, que nós perdemos agora recentemente, o Valtinho do Pandeiro, era da turma deles. Então esse regional acompanhou todo mundo que vinha. Nelson Gonçalves, Elis Regina, Clara Nunes, Bete Carvalho, o Jamelão, que era parceiro do Lupe e amigo também pessoal do professor Darcy. Então o professor Darcy é muito generoso, muito próximo da juventude, aqui na Cidade Baixa, de todos nós. Nós voltamos a nos encontrar, porque eu conheci ele, na verdade, já quando eu comecei a trabalhar com música na noite e tal. Eu conheci ele. Ele fazia parte também de um regional que trabalhava numa casa noturna junto com esses parceiros do Lupicínio. E ali eu pude ver o Alcides Gonçalves cantar, pude ver o Johnson cantar, pude ver o Rubem Santos e tal, e aquelas cantoras também maravilhosas. Legal. É bom lembrar aqui que Plauto Cruz, querido Plauto, segue vivo, claro, com a saúde um pouco debilitada, mas está aí vivo, precisando da ajuda de que as pessoas chamem e, enfim, cooperem. E para finalizar essa parte do professor, que é muito importante, a gente se conheceu lá e tal, eu continuei trabalhando com música de várias formas, porque, como eu te disse, eu era um meio desengajado naquele período, muito embora eu gostasse de tudo que era produzido de música pop naquele momento, eu queria fazer o meu trabalho, de MPB não achava, porque foi uma coisa muito forte da música pop. Posteriormente, a gente voltou a se encontrando e tal, refazendo a nossa parceria, a nossa amizade, de muitos anos, e acabamos tocando em vários bares aqui da Cidade Baixa juntos, eu tocava uma noite, ele tocava outra e tal, e a gente se visitava e tal. E ele, muitos ensinamentos do professor, principalmente da simplicidade, da generosidade, do carinho, e, assim, como é que eu posso dizer, ele, para todos nós, para todos que conviveram com ele, nós nos sentimos muito privilegiados, presenteados, porque foram poucos os instrumentistas como ele no Brasil, isso dito por pessoas que saíram daqui e foram para lá como o próprio Armando Costa, que ele considerou também um dos maiores. Então, assim, essa música que eu gravei, ela retrata o sentimento dele pelo instrumento que ele acompanhou a vida inteira e tal, eu fiz questão de homenageá-lo e de prestar essa homenagem também dedicando o disco a ele. E agora aqui no programa, uma canja mais do que especial. Nós vamos rever imagens com o professor Darcy Alves participando do Sena Musical. Nosso amor tá muito à toa Nosso amor vai ser um fracasso Quando eu gosto da garoa Ela gosta do mormaço Nosso amor tá muito à toa Nosso amor vai ser um fracasso Quando eu gosto da garoa Ela gosta do mormaço É como o barco sem vela Domingo em praia sem som Como o cinema sem tela Pescaria sem azol E que ela com a novela Que eu vou pro futebol Leandro Bertolo lançando então o Clareza o seu disco inaugural, o seu disco de estreia depois de um bom período aí de música pela cidade. Leandro, a gente já falou no Nil, falamos em quem mais que já participou do disco do Pedrinho Figueiredo, mas tá faltando gente aí, faltando umas meninas. Tá, tá faltando sim. Poxa, as minhas amigas queridas, Liane Schiller, um beijo especial, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. A Liane Schiller cantando ou tocando arpa também? Não, não, pois é, não chegou, não chegou. Eu já pensei várias vezes, até nem falei pra ela que eu queria ensaiar umas duas ou três músicas ela tocando arpa e a gente dividindo as vozes, porque é uma coisa de louco. Ela tocando aquela arpa dela e cantando, soltando a voz, é divino. Mas ainda não aconteceu. Ela entrou a meu convite inicialmente na música do Topo ao Tombo, que eu achei que nós podíamos dividir vocais ali e realmente ficou bem bom. Aí depois eu já tinha gravado Clareza e pedi pra ela colocar vozes ali também. E ela, tudo que ela faz, né, fica divino, bem colocadinho assim, muito, muito bonito. Realmente valorizou bastante as canções. A outra participação dela, aí entrou no coral do Jorge também com a Glau Barros, outra querida amiga do samba, que tá aí, né. A Glau Barros também participa do disco, pô. Espontando. Tá muito legal a Glau. É, cantando e ela entrou no... Já participou aqui no programa também. Que legal, beijo pra Glau também, querida amiga. Poxa vida. E a gente também, né, divide palco aí. Ela vai fazer as histórias dela, me convida, eu também. Tal, é muito bacana. Então se criou essa... Mugeico fez baixo ou não? Renato Mugeico, Renato Mugeico fez baixo em algumas canções. Porque, na verdade, o que acontece? Daquele quarteto que eu te falei do Projeto Coisas do Brasil, que éramos eu, o Alex Vieira, que foi embora. O Rafa Marques tá tocando com a Ana Lonardi, né, com aquele Samba e Amor e tal. O Batera. Ele era do nosso grupo também. Éramos nós quatro. E o Nuno Prestes é meu amigo de infância. Grande baixista. Grande baixista. Baixista jazzista também. Muito bom. Assim como o Rafa, que é um baita num baterista. Assim como o Rafa... Não, era um quarteto, assim, que eu vou te dizer... Poderoso. Era muito bom. Era muito bom, assim. Aquele trabalho foi uma pena, assim. A falta, né, a escassez depois de localidades, assim, de lugares pra gente poder continuar trabalhando, né. Faltou. A gente gostava muito, né, de tudo que nós fazíamos. E o Rafa gravou as bateras. O Renato Mungê, como tu falou, gravou alguns baixos. Mas o Nuno Prestes gravou, né, bastante também. Então foi uma coisa assim, meio dividida entre os dois baixos e tal. A gente sentiu mais a tendência pra cá, a tendência pra lá. E aí fizemos isso, né, no baixo. Violões, todos teus. Violões, não. Violões, não. O Alexandre Vieira começou fazendo alguns violões. Ele fez alguns violões no Carne de Panela. Tem violão dele. Não lembro, tem mais algum ali. Talvez no Resistência também. E, mas tem o, né, o arranjo da música Assim Não Pode Ficar, do Elias Barbosa. Foi feito pelo Elias Barbosa. Essa música foi a última que entrou no disco. Porque eu tive que tirar o frevo, que até caiu o frevo que eu fiz, que nós não conseguimos fazer o arranjo. Aí, qual é a outra música? Falei com o Elias e tal. Ele me mostrou essa música, eu gostei. Aí ele fez o arranjo, puxou o quinteto dele, que é ele, o João Vicente, no violão, o Cabelinho, Cavaco, o flautista foi o Ayres Potoff, e o Cessé, Fernando Cessé. Então foi o quinteto dele que, né, e eu cantei a música e eles fizeram a parte instrumental toda em cima do arranjo que eu achei belíssimo. Tem um duelo ali de bandolim com pandeiro, que é um negócio maravilhoso, com flauta e pandeiro, maravilhoso. Outro violão, Silfarni, Silfarni Alves entra na música do Professor Darcy, né? Ele que é sobrinho do Professor Darcy Alves, né? Deixar registrado aqui. Exatamente. E presidente do Sindicato dos Músicos hoje também, né? Exatamente, tá lá ele lá. Também recebeu a batuta do mestre, né? O mestre era presidente também do Sindicato dos Músicos e ele acabou, né, seguindo os passos do tio, né? Em todos os sentidos, né? Como músico e agora também como sindicalista aí. Muito bacana. E o Silo é uma viola... Agora, assim, é meu parceiro, né? Como violonista, assim, né? A gente toca em tudo que é lugar, a gente tá sempre junto, tocando, trabalhando e é muito fácil trabalhar, né? Ele traz também, ele herdou a mesma simplicidade do tio, né? E, assim, uma amizade muito bacana, muito fraterna. Outro... Eu acho que tem outro violonista ou não tem, deixa eu me lembrar disso. É o Silfarni, o João Vicente, o Alex Vieira. Que eu me lembre, são esses os violões. É, eu toco violão na música Porto Alegre, né? Faço violão na música Porto Alegre. Isso, ó. Um, dois, três, quatro. Você se acha o tal Vive bancando melhor Faz positiva e oral Com ar intelectual Mas em matéria de amor Alguma coisa acontece Até parece o equilibrista Ao cair Na Torre Eiffel Em Paris Tão delicada a mutação Das flores vivas A lama Do topo ao tom Um voltaneiro Pender A humildade do ser Sampa Pela madrugada Uma alegria forjada Palhaço e arlequim Um louco e um tamborim Redescobrindo a paixão Um anjo embriagado Você se acha o tal Vive bancando melhor Faz positiva e oral Com ar intelectual Mas em matéria de amor Alguma coisa acontece Até parece o equilibrista Ao cair Da Torre Eiffel Em Paris Tão delicada a mutação Das flores vivas A lama Do topo ao tom Um voltaneiro Pender A humildade do ser Samba Pela madrugada Uma alegria forjada Palhaço e arlequim Um louco e um tamborim Redescobrindo a paixão Um anjo embriagado Você se acha o tal Leandro, o pessoal que está nos assistindo E quer adquirir o CD Como é que ele está? Ele já está em algumas lojas Alguns bares É, a gente ainda não está nos canais virtuais Que é uma coisa que eu estou organizando isso Daqui a pouquinho elas vão estar aí No Spotify Deezer Aquelas coisas de Deezer Tudo isso que tem Essas coisas que eu estou organizando Para os próximos dias Vamos ver A gente já vai estar Por enquanto O disco está ali no Parangolé No Café Fonfom Na Palavraria Café Fonfom O bar do Luizinho Santos Da Beth Cris O bar do Luizinho Santos Na Vieira de Castro Na Vieira de Castro O Parangolé na Lime Silva O bar do Chorinho Na Vieira de Castro Quase esquina Quase na Perimetral Quase na Perimetral É o último à direita Isso E a Palavraria É a Navasco É a Navasco da Gama Ali pertinho Da Espaço Vídeo Da locadora Que também dá muita força A Palavraria Para o pessoal te encontrar Telefone, e-mail, Facebook Orkut Não, Orkut não existe Leandrobertolo Arroba gmail.com Arroba músico Leandro Bertolo A minha página E o perfil É o Leandro Bertolo Lá na página Tem informações Tem vídeos Tem MP3 Tem informação Onde eu vou tocar Essa semana Ou na outra E tal Eu estou tocando A agenda está na página A agenda está ali Telefone Leandro Telefone Agora tem que botar o 9 98 4 4 9 98 4 4 9 5 3 4 7 9 8 4 4 9 5 3 4 7 Leandro Eu conheci teu trabalho Já gostei dele Escutei todo o disco Antes de chegar aqui no estúdio Para nós gravar Gostei muito Quero te parabenizar Fico muito feliz E achei sensacional Muito obrigado E sucesso A gente trabalhou bastante Foi exaustivo mesmo Pensando tudo Com muita calma Com muito carinho E as pessoas que trabalharam comigo Também prestaram Realmente os seus talentos Foi muito gratificante O resultado As sonoridades estão muito boas Os arranjos A gente tem ouvido Já está tocando por aí Nas emissoras E muito Especial Para mim Muito emocionante Para mim Muito obrigado Caetano Leandro querido Sucesso Obrigado Queridão Valeu Valeu mesmo A parceria Bom A gente vai ficando por aqui Até o próximo Senda Musical Com muito mais som Até lá Por entre estradas Estrelas Insustentável ausência Distância ecoa lembranças E a saudade E a saudade não sabe apagar Na solidão que amanhece Inevitável vazio Se a água prateada do rio Vaza pro meio do mar Areia branca Clareia o sol O vento sopra Em frio e bemol Pra balançar as manhãs Indescritível auró Mardais, sabiás, pentivis Quero ver-te Pra sempre e agora Na primavera que volta Inatingível jardim Suprema estação múltiplo Florescendo o amor e sem fim Miragens, plantas A luz do sol Bobagens tantas Sob o lençol Por entre estradas e estrelas Insustentável ausência Distância ecoa lembranças E a saudade não sabe apagar Na solidão que amanhece Inevitável vazio Se a água prateada do rio Vaza pro meio do mar Areia branca Clareia o sol Bobagens tantas Sob o lençol do o lençol Legenda Adriana Zanotto